Nesta terça no Video Show, Aline Moraes pega uma divertida carona no Astromóvel. Rosa Maria Murtinho e Juan Alba falam sobre as armações de seus personagens em Sete Pecados. E tem também essa galera que agita todas em malhação, encarando novos desafios no Video Game. Nesta terça no Video Show.